Para Nuno Isso, grava-te graça do corpo Não, estou perdoada, estou perdoada Oh Nuno, oh Nuno, para o próximo eu estou a crescer com o corpo Ah Nuno É o André agora Olá Nuno Oi Nuno Oi Nuno, eu estou a crescer com o corpo Sim A favorita do nosso espectáculo e quero pedir a porção como dizer é Mrs. Subido Aplausos 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 É muito feliz. Eu vim agora do aeroporto, aqui no Brasil, né? E está o calor, pôrrio. Adoro o Brasil. Cheguei aqui, está muito frio, para ajudar a gente, porque a gente se aconchega, né? Então, eu adoro as festas. Adoro. E então, eu queria convidar vocês a entrar no coração com um pique, 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 abraço. Pode ser. Então, eu vou convidar vocês. Bracinho de voar. Agora é a questão. Com o lado de cabeça, no ombro esquerdo. Boa. Muito bem. Muito bem. Agora, tem o bracinho no pique, ok? Agora, braço esquerdo no ar. Boa. 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 Porque o sorrir faz bem a alma, povo! Sabiam? O sorrir faz bem a alma! Gostou? Atenção! Eu sou uma flor chique, verdade? Eu me apresento sempre no teu pai, verdade? Meus colares, que acham? Toda eu sou uma lenda, verdade? Excelente! O marido foi ao médico. O marido foi ao médico, certo? Certo! E chegou a casa, porque aquele disse Maria, já cheguei! Eu estou aviso, estou aviso! E então a Maria disse Maridinho, querido, ele acertou E eu disse Sim, quase! Eu lavava a 100 e ele me levou a 90! E duas amigas conversam Estou preocupada com o João Ontem entrou pra comprar arroz E ainda não vou pôr Não sei o que fazer! Eu disse, amiga, faz massa! E ele vai se fazer! Quase diz, cara! Quase fazer! Quer dizer! Quase activist! O que foi quente desde aqui? Quer dizer! O homem é setado na varanda, na casa, com a esposa ali. A mulher acalou os olhos e disse És tu a falar ou a cerveja? Diz ela e diz sou eu a falar pra cerveja. A mulher acalou também. E da esposa com a mulher? Mano, tu preferes mulheres bonitas? Oi, meu gente! E o marido de mim? E numa das duas, filha! Eu não tenho olhos para ti! Professora Zezinho na frase Eu fui bonita, é passado. Eu sou bonita, é... Queria, senhora professora! Aí o Zezinho... Pois é, professora! Que juíze! Perguntei então agora. O marido chega a casa e encontra a esposa no quarto. Onde está o sujeito? Zezinho! Professor! Doutor! Ou dentro do armário, ou debaixo da cama! Aí o Zezinho... É o Zezinho... Doutor! Diz o mamito, tipo eu. Como faço? Não, eu não, porque eu sou magrinha. Diz o mamito, gorduchinha. Como faço para emagrecer? Diz o doutor. Diz o doutor. Abanando a cabeça. E ela... Quantas vezes temos que vir comida na frente? Uma coisa mais séria. Não confessemário. Vai marido confessar. E diz o padre. Se eu pertenço. 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 Eu fiz amor. Com o padre. Na outra paróquia. Diz o padre. Minha filha. Fizeste mal. Porque a tua paróquia é esta. Paróquia, padre. Agora... O que é? A minha filha. A minha filha. A minha filha. Conversa de louva. Opa. Ontem eu apanhei uma checa no shopping. Mesmo de maceca de hora e meia. Não é que eu vou a meio. E o tapete do lado. E parou. E diz a outra. A sério. E não vinhas de casa. Se ela vinha. É tudo porque não te sentaste. A senha. Loura. 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 O homem. Depois de idade. E à escorra. Dará os cinco gêmeos. Diz para o doutor. He, he, he. Oh, doutor. Diga lá. Tenho cá um bocadinho. Não. O senhor. É verdade. Mas manda ao empate. Tem todos os preços. Ele era branco. E a mulher. Também. Meu bem. Querida. Fala, Margarida. Diz um casal no senhor Amoxê. Querida. Fala, Margarida. Com quantos homens dormiste? Não. Não. Estou contigo. Com todos os teus tios. Sempre acordado. Arriba. Muito bom. O homem. Entra numa libertaria. E olha. Para o anel de diamante. Diz. Cuida-te. O funcionário. Desparta. Finge que não ouviu. Depois ele conheceu. Ele que não ouviu. Foi todo. Olhe. Por favor. Quanto custa aquele anel de diamante? Diz o empregado. Ó pá. Te beijares. Só de olhar. Todo o que dizes. Para te cagas de fogo. Sabem quais são as duas palavras? Que abrem muitas portas? Puxa que é burro. Agora. Para terminar, gente, linda. Adoro com testa. Eu vou. Ah... Agora. Para terminar. É meldita. Agora. Tem de silenco. Tem de silenco. Porque você não volta daqui a pouco, Chiquinha, então, vai o cabelheiro ao seu doutor. Ele disse, seu doutor, na chama, pinta vermelha, minhas títulos. E o doutor, como se preocupa, examina o seu doutor, que dá para o cabelheiro? E ele disse, seu doutor, muito bem. O cabelheiro ainda tem relações. Graças a Deus, meu doutor. Ele disse, seu doutor, mas é a luz da reserva que acendeu. Então, graças a Deus, meu doutor.